Olá povo abençoado do Brasil, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto Uniu Mito Brasil, o preço da liberdade, opinião com coragem, são parceiros nossos aqui Mas eu estou aqui porque eu recebi vários vídeos do supermercado faz um L, tá entendendo? Recebi vários vídeos, depois disso aqui tem uma compilação de vários outros vídeos Mostrando que o governo do Larap está arrebentando com o povo brasileiro Aí fizeram o supermercado faz um L, tá ok? Vamos agora assistir esses vídeos do supermercado faz um L com arroz a 50 reais, 40 e pouco, 30 e pouco E aí vai amigo, vamos agora assistir os vídeos do supermercado faz um L Se inscreva e compartilhe, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha Tá ok? Vamos assistir o vídeo do supermercado faz um L, se inscreva e compartilhe Fertas especiais do supermercado faz um L Arroz painho 5 quilos que custava 18 reais no governo do ódio Agora só 34,99 no governo do amor, 34,99 Beijão Dona Maria que custava 5,98 no governo do ódio Agora só 12,99 no governo do amor Barato demais Batata Mona Lisa que custava 4,98 quilos Agora só 11,98 11,98 Imperdível Corra antes que acabe essa promoção Supermercado faz um L Comprar mais caro é bem mais legal no faz um L Aí Eder Falei pra você que eu ia te mostrar o preço do arroz Aqui em Londrina 54, 55 reais 56 reais Esse arroz de 31 reais que você mostrou é arroz de cachorro Governo do amor Ih rapaz 15,99 Seis e pouco arroz tá Sete e pouco quilos Olha aqui ó Sete e pouco Governo do amor Governo do larado Aqui ó Arroz Seis e pouco Vamos lá Mais aqui em conta aqui Que eu achei que ia 34 reais arroz Por que o arroz ficou tão caro assim hein gente Vamos lá Então mais aqui Açúcar 4,99 Tá aqui ó Daí o Bolsonaro 1,99 Açúcar 4,49 E pro feijão aqui Feijão aqui Feijão do mais e quanto Tá 8 e pouco Vamos aqui para Para o arroz Quilo do arroz Vamos lá 14,99 Vamos lá Pra cá um pouquinho Vamos pro pacote de 5 quilos Pacote de 5 quilos Aqui vamos lá Cadê o pacote de 5 quilos Opa Pacote de 5 quilos 32 e pouco Aqui Mais e quanto aqui 29,99 Tá Isso aqui é Governo do larado Pio Só um pouquinho Um pouquinho Viva O que O que O que O que O que O que Pode Pio O que